Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel Vega do blog Insta Gastronomia e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês uma receita de risoto econômico em mais um episódio da websérie Sabor Sem Desperdício. Pra essa receita nós vamos utilizar a panela multifuncional. Ela tem revestimento cerâmico, o que facilita bastante na hora de limpar e aquece muito mais rápido. Vou começar pelo azeite. Lembrando que a receita tá no nosso ebook e você pode baixar pelo link que tá aqui embaixo na descrição. Cebola, a gente vai refogar. Colocar nosso alho picado. Agora abóbora pra panela. Vai refogar até ela começar a amolecer e aí a gente vai finalizar com frango e com arroz. Pra agilizar esse processo, vou utilizar a tampa, deixo aqui. E essa panela é super prática, você pode segurar pela alça, deixar a comida pronta e levar até a mesa, levar pra sua varanda. Enquanto a abóbora tá aqui na panela, a gente vai com o queijo pro mini processador. O mini processador é super simples, só colocar a tampa e girar. Dando sequência na receita, colocar frango desfiado, incorpora bem a abóbora aqui no seu frango desfiado e aí na sequência a gente coloca o arroz. Frango refogado, entra o arroz e agora é só misturar e já tá quase pronto. Depois disso vem o queijo. Agora salsinha. Pra dar um toque todo especial na receita, vamos pegar noz moscada e ralar um pouquinho por cima. E essa receita deliciosa você encontra no e-book que está aqui no link da descrição. Fique agora com a dica da nossa nutricionista. Olá, sou nutricionista Cassia Bertoco e vim aqui te contar que aproveitar a sobra de arroz vai além de economia. Que o arroz cozido com um pouquinho de gordura, que ficou mais de 12 horas na geladeira, ele forma o amido resistente, que é um tipo de amido que não é digerido pelo nosso intestino, contribuindo pra saúde intestinal, equilíbrio do açúcar do sangue e emagrecimento. Você gostou? Agora nada de jogar aquela sobra de arroz fora, hein?